Boa noite Maringá, hoje nós estamos aqui no Centro de Ação Cultural, na Sala Gilberto de Carvalho e ao meu lado está o José Genuíno, que dispensa apresentações, muito obrigado pela sua presença aqui na cidade de Maringá num momento que eu acho que é muito significativo da nossa história, porque a gente tem que lembrar que nosso país ainda está em risco nós passamos por uma sequência de três golpes, vamos lembrar desde 54, depois um intervalo, chegamos em 64, depois ter isso de 2016 e agora com essa volta do Lula ao governo, nós temos assim a impressão de que não temos uma democracia completa Qual é a sua análise desse momento histórico? Nós tivemos uma grande vitória que foi barrar a tragédia, a derrota do inominável e a vitória do Lula por si só é um fato surpreendente E esse fato surpreendente recupera a ideia de reconstrução e transformação do Brasil Nós temos que derrotar ainda a extrema direita, que continua forte Nós temos que derrotar a agenda neoliberal, como juros alto, privatizações e essa política da tirania fiscal, do ajuste fiscal e ao mesmo tempo viabilizar políticas sociais para a saúde, para a educação, para a geração de emprego, melhorar o salário mínimo Portanto, há um desafio de reconstrução e transformação E esse desafio vai exigir tanto a ação do governo como a participação da sociedade Eu acho que o elemento central é a mobilização da sociedade Hoje eu estou me dedicando a esse processo de organização, de mobilização, de debate com a sociedade civil na relação com os movimentos sociais, com a intelectualidade, com a academia Eu começo o debate sobre o novo ensino médio contra, exigindo a revogação, por melhoria do salário mínimo, por melhoria de geração de emprego As críticas que eu faço a esse pacote fiscal aprovado pelo Congresso Nacional E a maioria conservadora do Congresso Nacional que está promovendo retrocessos diante do desafio de reconstrução do país Portanto, nós temos que entender que a reconstrução do Brasil passa por um movimento por cima e por baixo Por dentro e por fora, principalmente envolvendo a sociedade civil organizada Fazendo uma análise daquilo que está acontecendo nesse momento no país A gente percebe que a ideia que um PT de base ou uma esquerda de base defende É um pouco distante daquilo que se pratica dentro do governo Que precisa fazer certas costuras para poder manter esse governo em pé E a gente sabe que não é fácil Aqui eu digo uma coisa para você Qual é a distância que existe entre a esquerda que o genuíno imagina para um ideal de país E a esquerda que nós temos hoje no governo As costuras amplas exigem as costuras à esquerda A frente amplíssima pressupõe a gente organizar um polo de esquerda Que tenha um programa democrático popular Que tenha a mobilização da sociedade E que possa governar com um pé no Congresso Nacional E com um pé na sociedade É um desafio novo Porque o modelo de governabilidade Que nós adotamos na primeira fase Quando elegemos Lula e a Dilma Esse modelo tem que ser alterado Para um modelo de envolvimento da sociedade civil organizada Da academia Dos movimentos sociais Do movimento sindical Da intelectualidade progressista E uma frente que possa aglutinar os partidos à esquerda Como o PT, o PSOL, o PCdoB Parte do PDT, do PSB Num bloco que possa governar tensionando Governar enfrentando Governar numa situação de conflito Veja o que está acontecendo na Câmara Com a CPI contra o MST Que é para criminalizar o movimento social O que está acontecendo com a CPI Da intentona golpista São movimentos que vão exigir Uma resposta à altura Diante da tragédia que foram Esses seis anos de 2016 para cá O golpe foi uma destruição do país E nós barramos essa destruição Mas tem que dar um salto de qualidade Para construir um futuro democrático Justo e com base na soberania nacional O quanto preocupa as primeiras fissuras Sabemos, nesse momento Tivemos alguns problemas Vamos dizer assim Já a Sônia Guajajara Já veio a público Dizia a Marina Silva Também com essas mudanças Que estão sendo provocadas Dentro dos ministérios Com mudanças de atribuições Isso preocupa Isso em qualquer modo Pode desestabilizar a própria esquerda A Marina, por exemplo, diz Olha, esse é o plano de governo Do outro governo Do governo que nós não queríamos Como que a gente consegue conciliar tudo isso? Isso me preocupa Por isso que nós temos que entender Que a governabilidade é tensionada É de conflito É de luta Eu estou do lado da Marina Da Sônia Guajajara E de todos aqueles Que na bancada do PT, por exemplo Fizeram a declaração de voto Criticando o aspecto do ajuste fiscal do Haddad Portanto, nós temos que combinar Um governo que é amplo Mas ao mesmo tempo Tem que ter uma esquerda Que tenha visibilidade Que pressione E principalmente Nós só vamos resolver Esse embate Com a mobilização Da sociedade civil organizada Os movimentos sociais São muito importantes As bases do movimento Das mulheres Do movimento Do sem terra Do movimento Antirracista Da comunidade LGBT Que é mais Dos povos originários Nós temos que entender Que a governabilidade nossa É uma governabilidade De luta Não é de conciliação Não é de apaziguamento Creio que hoje O ponto forte Desse governo Já se percebe São as relações Com os países Com países importantes E o retorno Vamos dizer assim Do BRICS E o retorno do Brasil No cenário mundial Mas a gente ainda nota Uma distância Dos países Vamos dizer assim Latino-americanos Isso precisa acontecer Olha A política externa do Brasil Ativa e altiva Pressupõe Uma integração regional Baseada na cooperação Baseada no estreitamento Das relações econômicas Sociais e políticas Baseada numa política De defesa De geopolítica regional Mas ao mesmo tempo O Brasil tem que ter Uma postura ativa E altiva Na relação Diante da crise mundial Que é a passagem Para o mundo multipolar E essa passagem Para o mundo multipolar Vai exigir Uma combinação Entre a política externa Soberana E a política interna Para que haja Uma citoria Não pode haver discrepância Entre a política externa E a política interna Quero falar de duas coisas Antes da gente encerrar Que já vai começar Aqui o encontro contigo Gostaria de saber A sua opinião Sobre a questão Da anistia Na esquerda Existe uma corrente Muito ampla Que defenda Que a anistia Que nós tivemos Foi uma anistia Muito mais dos militares Do que a anistia Para as pessoas Que não precisavam Na verdade De anistia Porque os crimes Ocorreram Do outro lado Dito isso Pergunto também O que o senhor Pensa Por que o povo brasileiro Ainda confunde As forças armadas Com um dos poderes Constituídos Da sociedade A anistia Foi uma vitória política Uma vitória política Que não se completou Porque ela auto-anistiou Os militares Que praticaram Crime de tortura De desaparecimento E de assassinato Eu acho que o Brasil Deve Aquele período Da ditadura Um pedido De desculpas À sociedade Um pedido De reparação Política Que não coloca Aquele período Da invisibilidade Mas a anistia Foi importante A ela ter sido Incorporada Na constituição De 88 Agora nós tivemos Uma limitação Na transição Diferentemente Da Argentina Do Chile Do Uruguai Que foi exatamente Não ter Quebrado Com a tutela militar E o grande debate Que se coloca hoje Diante do compromisso E do comprometimento Das forças armadas Com o governo Inominável Que foi derrotado É redefinir O papel Das forças armadas Eliminar A tutela militar Reconstruir Valores democráticos Que estão consagrados No artigo 1, 2, 3 e 4 Da constituição Para uma política Que a força armada Não seja orientada Pela guerra interna Pelo nível interno Pela guerra cultural Pela ideia Contra o politicamente Correto As forças armadas Hoje não tem Uma política de defesa O país tem que ter Uma política de defesa Nacional Com base nela Reorientar O papel Das forças armadas A política de defesa É uma política Pública Não é uma política Dos militares E eu acho Que o Brasil Hoje está carente De uma política Realmente democrática E séria De defesa nacional Uma mensagem final Aqui Para o Maringaense Que é um povo Que ainda hoje Vota muito Na direita Olha Essa luta Que nós estamos Travando Pela democracia Pelos direitos sociais Pela soberania Contra Os postulados Do neoliberalismo Contra a extrema direita Vai exigir Mobilização Da sociedade Há uma mobilização Dos partidos Uma mobilização Dos movimentos E abrir O debate político O Brasil Tem que fazer Florescer O debate político Que há 100 flores Desabroços Nós estamos vivendo Um momento De otimismo O pior está para trás Mas o desafio Para frente É muito grande Nós temos que estar Animados De ser militantes Desse futuro Que no meu modo De entender É a razão De ser da política A política Sem futuro Não tem sentido Você é otimista Eu sou um otimista Militante Com José Genuíno José Carlos Leonel E Ligiane Ciola Para o Fato Maringá Dizemismo